A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos 24 a 30. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo, estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver, um profeta? Eu vos afirmo que sim, e alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito, eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Querido irmão, querida irmã, aqui está o maior desafio de nossas vidas. não tornar inútil o projeto de Deus. O Senhor se propõe a cada um de nós. Ele vem ao nosso encontro com o seu plano de salvação, de graça, de vida e de liberdade. No entanto, Deus não nos obriga. Deus nos convida, Deus nos propõe, Deus nos conduz a fazer escolhas. Ele quer entrar em nosso coração pela porta da nossa liberdade. A nossa disposição no dia de hoje, seja aquela de pessoas que entendem os emissários de Deus, como aquele pessoal da época não era capaz de reconhecer o valor de João Batista, muitas vezes nós não somos capazes de discernir os apelos que nosso Senhor nos apresenta. Às vezes gostamos muito de coisas estranhas, de anúncios, de coisas um pouco misteriosas, mas a presença cotidiana do Senhor que vem ao nosso encontro, nem sempre nós acolhemos. A graça de Deus possa de verdade encontrar guarida em nosso coração e transformar esse mesmo coração. É a palavra de vida eterna. A graça de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus. A CIDADE NO BRASIL